Então vamos lá, a gente viu a placa-mãe, a gente viu o que? O que podemos ver na placa-mãe sem abrir o computador? As partes on-board e off-board, certo pessoal? As partes que estão fixas na placa-mãe e as peças que não estão fixas. Compõem a placa-mãe, mas elas não estão fixas, eu chamo de off-board, tudo bem? O chipset, a gente viu para que serve esse chipset, ele serve para controlar as informações que alimentam o nosso processador, tá? Vimos como é que fica essa placa-mãe, os principais problemas relacionados a ela também. E aí depois a gente começou a ver as peças que compõem a nossa placa-mãe. Nós temos o processador, como é que nós classificamos ele, que eu falei do I3, do I5, do I7, tá? Alguns tipos de processadores que nós temos, né? Modelos, funcionamento dos processadores, instalando problemas relacionados, retirando o processador e o cooler, né? Teve uns alunos que foram lá e tiraram o cooler, desfriu o processador, eu mostrei esse processo, eu desmontei e mostrei peça por peça na nossa sala de aula, tá? Memória, nós vimos então a função da memória no computador, o nome já diz, memória serve para quê? Para guardar informação, para guardar conteúdo e guardar dados, tá bom, pessoal? Memória RAM, memória ROM, diferentes pentes de memória, aprendemos a instalar e desinstalar o pente de memória na nossa placa-mãe, tá? A evolução, a história das memórias, eu contei aqui nas nossas aulas online, certo, pessoal? Anatomia básica de um módulo, como manusear o módulo, instalando o módulo, problemas relacionados a memórias, tá? Então, assim, para tudo, eu sempre coloquei aqui dinâmicos, pessoal, de assuntos e assuntos que complementam aquilo que nós estamos... Então, às vezes eu precisava sair fora do conteúdo para gerar informações para que vocês entendessem o que estava sendo passado aqui nas nossas vídeo-aulas, tá bom? Placas de vídeo, beleza, a gente viu a placa de vídeo, o nome já diz tudo, é a placa que faz, que gera as imagens no nosso computador, certo, pessoal? Então, eu vi uma placa de vídeo, vídeo 3D, tipos de barramento, como remover a placa de vídeo, eu mostrei para vocês a história da imagem, de como ela foi criada, desde a fotografia, né, os tipos de vídeo, os tipos de tela, como a imagem se forma, os pixels, e toda a tecnologia que nós temos de 2D, né, e tudo a ver com a história e a evolução da imagem, tá bom? Um vídeo legal que eu coloquei aqui nas nossas vídeo-aulas, tá? Placa de som, eu também mostrei para vocês o que é som, como ele se forma, de que forma o nosso computador capta o que nós precisamos embutir, por exemplo, num vídeo, e de como ele também executa, como ele reproduz o som que vem de outros lugares, de uma música que eu estou baixando, de um vídeo que eu estou assistindo, pessoal, tá bom? Isso aí a gente viu no quê? Na nossa placa de vídeo, tá bom? Placa de som, ou melhor, nós vimos isso na placa de som. Placa de som, nós vimos a placa de rede, e nós vimos a placa de modem, que eu mostrei para vocês, pessoal, como é criado o que é uma rede, né? Uma rede nada mais é do que vários pontos, vários computadores, interligados a um servidor, que compartilham informações de um computador central. Isso é a rede, a placa de modem, como é que o sinal da internet chega no nosso computador, certo, pessoal? Isso aí foram algumas funções que eu passei para vocês, tá bom? O que mais nós vimos, galerinha? Galerinha, a gente vê o que mais? Unidades de armazenamento, certo? Nós temos alguns tipos diferentes de unidades de armazenamento. Magnéticas, ópticas e outros tipos de memórias flashes. Lembra, eu passei para vocês a história de como a gente, os seres humanos, as pessoas desenvolveram e começaram a gravar as coisas. A necessidade de deixar registrado em algum formato ou em algum meio aquilo que elas queriam que as pessoas lembrassem no futuro, uma forma de se comunicar. Então, eu passei toda a história, desde as pinturas nos testes, e a gente vê os pergaminhos, os livros, como as mídias começaram a ser gravadas nas fitas VHS, depois nos CDs, depois nos DVDs, até conhecer os formatos que a gente conhece hoje totalmente online. Então, a gente hoje pode gravar informações, por exemplo, além do nosso HD, num pendrive, que é mais moderno. Todas as nossas informações hoje, elas ficam gravadas na nuvem. Lembra desse termo? Que a gente fez uma aula e expliquei para vocês que é uma forma virtual. Existem servidores físicos que estão potentíssimos e espalhados pelo mundo. Então, são máquinas. Eles são responsáveis por armazenar. Mas a forma como envio, como recebo e como movimento e gerencio essas informações é totalmente online. Eu digo que fica na nuvem. Por quê? É um espaço virtual. Eu digo que fica na nuvem. É um termo da tecnologia que nós usamos quando vamos nos referir a um espaço de armazenamento que a gente tem condição de guardar, de estocar informações e dados. Beleza? Certo? Então, eu mostrei essa evolução falando de unidades de armazenamento. Tá bom? Vocês lembraram lá do nosso HD, que é o nosso principal hardware que faz armazenamento de dados dentro do nosso computador. Beleza? E aí a gente fez o quê? Mais exercícios. O professor é muito chato ter um monte de exercícios. Pessoal, encaram os exercícios como uma forma de desafio. Eu não exijo que vocês façam todos os exercícios que vocês tirem em 10, mas eu forço para que vocês se desafiem. Tentem fazer com o máximo de dificuldades que vocês puderem. Tá bom? É uma forma de memorizar e de vocês guardarem aquele conteúdo que a gente vem aprendendo no nosso dia a dia, na sala de aula ou nos nossos vídeo-aulas. Tudo bem? E aí? O que a gente viu mais? Instalando o sistema operacional. Os sistemas operacionais. Na nossa apostila, nós falamos do Windows 7. Como eu falei para vocês, a gente fez um tambalachuzinho, né? A gente modernizou o que está lá na apostila. Eu fiz uma atualização. Depois do Windows 7, nós tivemos o Windows XP, nós tivemos o Windows 8 e ficamos no Windows 10, que é a versão do sistema operacional Windows mais moderna que nós conhecemos. Então eu mostrei a evolução de como começou a história da Microsoft, de como o sistema operacional foi desenvolvido até chegar no que nós temos hoje. Windows 95, Windows 98, Windows 2000, Windows 2004 e blá, 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 até chegar no Windows 2010, que é o que a gente tem de mais moderno e ele continua em constante atualização. Por isso que a gente precisa fazer atualização do sistema operacional. Uma outra aula que nós tivemos também, tá? E eu falei para vocês o que? Ah, Microsoft, Windows, é o sistema doméstico mais comum. Doméstico? Sim, professor. O que é doméstico? É aquilo que nós temos dentro dos nossos lares. E a gente tem uma outra ramificação, que é o que? Que é o que a gente tem dentro das empresas, né? O que as empresas utilizam. Nós chamamos de sistema corporativo, tá bom? E eu expliquei para vocês a tecnologia Linux, que é um outro tipo de sistema operacional, mas usado para a criação de programas, né? Para gerenciamento de dados, desenvolvimento de máquinas virtuais, de ferramentas, de apps, de programas, certo? Então, eu passei lá um vídeo inteiro falando sobre Linux. Então, tem material para caramba para vocês estudarem nesse capítulo, tá bom? Instalação do sistema operacional. E se mostrei um vídeo como faz a instalação do zero, ou então utilizando um outro programa que faz essa instalação, tá bom? E a gente parou na onde, pessoal? Driver e Driveverse. Sua instalação e suas configurações. Não confundam Driver com E no final com Drivers, beleza? São coisas diferentes, tá bom, galerinha? Drive, Drive é uma unidade de armazenamento. Drivers, com S no final, é um software que gerencia o nosso sistema operacional. Assim, o que eu faço? Eu acabo esse resumão que a gente fez, tá bom? Para a galerinha da turma atual, é um reforço. Para a galerinha mais antiga, é uma ajuda para a avaliação que eles vão ter na nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Tudo bem? Seus saudáveis. Até a nossa próxima aula.